Gente, entenda, os clientes não vão cair do céu. Eu preciso criar estratégias pra atrair clientes. Eu já fiz tanta coisa, gente, diferente. Eu já fiz evento de mulheres, né? Tinha lá um jantar de mulheres empreendedoras. Fui lá e me ofereci, montei um ambiente, coloquei uns cartões, divulguei o meu trabalho. Eu já fiz evento com construtora, de organizar todo o evento da construtora pra divulgar os produtos. E tava eu lá, no meio, divulgando o meu escritório. Ixi, gente, eu já fiz tanta coisa. Eu já fiz stand de feira. E aí coloquei minha marca. Eu inventei, eu já inventei várias coisas. Por quê? Porque o cliente não vai cair do céu. E na minha época não tinha que o Instagram pra divulgar. Faz um anúncio que alcança o Brasil todo. Não, não tinha isso. Agora, você coloca ali meia dúzia de reais e você alcança o Brasil todo com o seu trabalho. E você tá aí ainda duvidando que você não tem que estar na rede social? Sim, você é obrigado, obrigado a estar na rede social. Porque é o melhor veículo de captação de clientes hoje. Então, entenda que o seu marketing, ele é diário. Eu tenho que acordar de manhã e pensar o que eu posso fazer hoje pra divulgar mais o meu negócio. Divulgar mais o meu nome, conhecer pessoas. Vou postar alguma coisa que vai me ajudar a vender os meus trabalhos. Tem que ter ações, tem que ter atitudes diárias pra vir o resultado. Que aí quando vem, vem uma avalanche de resultados. Não é apenas um. É muitos resultados. Obrigado. Obrigado.